Começando mais um vídeo aqui no canal Vida na Fazenda Neste vídeo, pessoal, eu vou estar aqui mostrando pra vocês Eu prendendo o gado Pra apartar aqui os três bezerros Como vocês podem acompanhar aí nos últimos vídeos Tem três aclaparidas aqui Aí eu vou estar aqui prendendo Vou estar chamando o gado aqui também Descendo até aqui embaixo E chegar até o curral Já tem essas aqui Aí vamos descendo aqui comigo, pessoal Aí, pessoal, o negócio aqui Foi bom não, viu A vaca vai pegar o cachorro Quase que me pega Mas é isso aí, pessoal Dei as costas aqui Não pode dar as costas, né Aí, boi Puxa, boi Aí, pessoal, tem um boi aqui Que esse boi deixa o gado E que sai correndo Mas eu trouxe os cachorros Sem fazer isso Eu vou pôr os cachorros Pra voltar a acompanhar o gado de novo Pessoal Vocês escutaram meu grito aqui Essa foi a primeira vez Que a vaca fez isso aqui Mas por causa do cachorro, pessoal Eu tomei um baita susto Pensei que o cachorro ia me morder Mas quando eu vi Foi a vaca Passei a mão na cabeça da vaca Meu dedo quase que quebra aqui Tá doendo pra caramba Esse dedo aqui, ó Esse aqui Vai! Uuuu! Uuuu! Aê! Vacarinha que eu vou! Vai, 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 vai! Ó, pessoal, ó o boi, ó Que é o reprodutor Tomara que não deixe o gado, pessoal Vai lá, pessoal, vai saindo, ó Coca, go! Hã, psst, ha, chum Que, 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 ca Che, que, ha, psst, ha, psst, hoo Hã, psst, ca, ca Go, go, go Alla, boy Oh 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 É, pessoal, não vai ter como O praia aqui não Show you mataki Ei, ei, parou Ei, ei, ei Ei, rapaz Rabu, que é O boi tá aqui Tá no meio do gado também Aqui, ó Fera aí Ei, ei, parou, rapaz Ah, boi, oh, oh, oh 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 Ah, rapaz Sobe Sobe Ora Oh 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 Ah! 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 Viá! Hi! Hi! Uh! 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 Baruha, pois. Pessoal, eu vou Encerrando aqui pra não ficar muito grande Aí eu faço a parte 2 aqui pra vocês Apartando aqui os bezerros